Esta violenta colisão foi registrada às oito e meia da noite desta quinta-feira envolvendo a moto Honda CG150 e este Ford Fusion no cruzamento das ruas Tocantins com o doutor Beltrão na Baixada Industrial. Com a colisão, o motociclista foi arremessado sobre o veículo e parou a alguns metros do cruzamento. Os socorristas do SAMU avaliaram o motociclista que sentia muitas dores e com suspeita de fraturas. Já no Ford Fusion, apenas a condutora teve ferimentos e foi conduzida por populares antes da chegada do SAMU à casa hospitalar. O airbag do veículo foi acionado no impacto. O cruzamento das vias neste local tem semáforo e a velocidade pode ter sido um fator determinante para a colisão. Este cruzamento, apesar de bem sinalizado, já foi palco de inúmeros acidentes e, na maioria das vezes, sempre de consequências graves para pessoas e dando os materiais de grande monta nos veículos.